Música Olá meninas, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem A maquiagem de hoje é essa, com tons bem delicados, super bonitos e com leve toque de glitter Vocês vão ver aí na maquiagem, ficou super linda, vocês podem usar em qualquer ocasião que vocês com certeza vão arrasar Fora que esse batom maravilhoso aqui, que já vai arrasando só com ele Mas lógico, se vocês não são tão fãs de batons mais chamativos, vocês com certeza podem usar um mais clarinho Eu é porque eu já faço muitas maquiagens neutras pra vocês, totalmente neutra né Então hoje eu quis fazer algo mais diferente, colocando um batom mais rosa, mais pink E esse aqui ele tem um leve fundinho, um pouco roxo, um pouco lilásinho e é super bonito Eu espero muito que vocês gostem do tutorial e consigam aproveitar bem as dicas, tá bom? Um super beijo e vamos ao tutorial Música Então pra começar nós vamos pegar a sombra marron dito da Candice Berenice E com um pincelzinho de cerdas naturais, esse aí é o da Intense Eu vou esfumar essa sombra e vou marcando de forma bem leve e natural todo o meu côncavo Com a sombra um tomzinho meio rosinha, um pouco lilás Da paleta Estúdio 1 da Vult Vocês podem escolher se vocês querem aplicar com o dedo ou com o pincelzinho Aí eu tô aplicando com o pincelzinho de sombras mesmo Outra sombra com um tom bem rosinha, essa aí tem um pouco mais de glitter Nós iremos aplicar também toda a pálpebra móvel, olha Assim, como vocês estão vendo ela tem bastante glitter, que deu um super efeito na maquiagem Agora com o pincelzinho, o outro lado do pincel de sombras da Afinda A gente vai pegar esse tomzinho de marrom e vamos marcar um pouco mais o côncavo E com novamente a sombra da Candice Berenice, nós vamos voltar e somar essas duas sombras juntinhas Pra deixar o côncavo um pouco mais marcado Novamente com a sombra um pouco mais rosinha da paleta Nós vamos aplicar novamente na pálpebra móvel, como vocês estão vendo aí E com o lápis da Intense, um lápis da cor 01, que é o lápis preto Nós vamos fazer como se fosse um delineado no olho Mas da preferência de vocês Dá pra fazer até com sombra Aí eu tô fazendo o gatinho Com o pincel chanfrado da Candice Berenice e uma sombra preta Essa aí é da mesma paletinha da Vult Nós vamos tirar as imperfeições do delineado e vamos retocar o gatinho Com o lápis bege da Vult Nós vamos marcar nossa linha d'água pra abrir o olhar Com o lápis da Paiô, esse aí é o tonzinho de marrom Nós iremos aplicar ele na raiz dos cílios inferiores E vamos esfumar com a mesma sombra marrom que a gente marcou o côncavo naquela hora Vamos esfumar esse lápis com essa sombra pra dar esse efeito bem lindo Com a máscara da Day Colossal Vamos aplicar muitas camadas nos cílios Mas se vocês quiserem, podem aplicar cílios postiços também Que vai ficar super lindo Com o corretivo da Candice Berenice, esse da Coagê Pode ter caído um pouco de glitter E vamos subir até a sobrancelha pra tirar qualquer imperfeição Com o pó translúcido da P&W Nós vamos aplicar nessa mesma área pra selar o corretivo Vamos pegar esse blush que é o tonzinho mais rodadinho da paleta E vamos aplicar assim Com a sombra branca da paleta nós vamos retocar o cantinho lacrimal E com o batom da Intense Lindo, lindo, lindo Que ele é mais roxinho Ele é bem cremoso E então ele borra muito fácil Como vocês estão vendo aí Mas ele fica incrível na boca E ficou assim a maquiagem Então meninas, gostaram do tutorial de maquiagem de hoje? Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei pra mim Comentem aqui embaixo caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma coisa que eu usei Ou sobre a maquiagem, certo? Se vocês quiserem também compartilhem com suas amigas Que elas podem reproduzir também E aí vocês vão arrasar em qualquer ocasião, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!